Uma das coisas mais fantásticas de One Piece é que o criador coloca segredos em tudo quanto é lugar Mais recentemente ele decidiu colocar segredos nas legendas geradas automaticamente pelo YouTube Porque foi aqui que descobrimos sobre Eduardo Bill Gates E mais recentemente ele colocou uma dica muito sutil sobre a origem do Zoro O Zoro é gaúcho Um descendente do rio, que pode ser grande do sul O mais bombástico é que o Zoro pode ser filho do Chimarrão Shimotsuki Fala galera, eu vou Andro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem Que dia que é hoje? Hoje é dia de conhecer o Zoro gaúcho O Chimarrão Shimotsuki é real Mais uma lenda viva junto com Chico Eldorado e Eduardo Bill Gates Esse é o SBS, o dia mais aleatório onde reunimos todos os vilões da pior geração Quer botar outra pergunta para aparecer aqui no vídeo? É mó simples, é fácil Os links estão aqui na descrição Só deixa a tua pergunta aí nos posts Me segue lá no Instagram, pode mandar lá pelo post também E é isso, vamos tirar essas dúvidas duvidosas Vamos lá, começar com a do Guilesmo aqui Por que na execução de Gol de Roger não havia uma segurança maior? Nós nunca vimos nos flashbacks figuras como Almirantes, Gorosei ou qualquer figura imponente da Marinha presente ali pra garantir a execução de Gol de Roger Creio que... Primeiro porque o Roger se entregou Você pode ver até que no anime aparece ele com uma algema de madeira Onde que ele aprendeu Roger, né? Uma algeminha véia de madeira ali Ele se entregou, ele não tinha qualquer intenção de fugir Os seus piratas também foram avisados que foi uma decisão dele Não iriam ao resgate do Roger Então não tinha por que ter essa segurança E obviamente o Garp sabia a verdade Roger não foi capturado É assim que o governo vendeu a notícia pro mundo Que eles capturaram o Rei dos Piratas Mas Sengoku, o Garp, o mais alto escalão da Marinha Sabia a verdade Que ele havia se entregado E não tinha por que ter essa segurança toda Então é exatamente isso que eu posso te dar de resposta Apesar que querendo ou não até faria sentido Colocar ali uma galera peso pesada, né? Pra garantir Colocaram o que? Um smoker criança assistindo o Roger sendo executado Só Mais nada E uma algema de madeira Mas é por isso É porque ele se entregou, tá bom? Bora lá Dragneel perguntou o que eu acho de webtoons Tipo solo leveling The God of High School Eu acho fantástico as webtoons Eu gostaria até de colocar que talvez essas séries Que bombam pela internet É tudo no boca a boca Sempre as pessoas compartilhando São a nova era da revista digital Na minha época Era tudo assim Boca a boca Você comprava uma revista Até o amigo te emprestava Uma fita cassete Era isso Não tinha essa coisa da divulgação tão pesada Que temos hoje Como a D's Do YouTube Que todo mundo ama, né? Todo mundo quer pular nos 5 segundos ali Só que as webtoons É uma coisa que meio que viralizou Organicamente Né? Então é muito interessante isso Eu gosto sempre de colocar que a Coreia Tá dominando Aí vai pegar uma boa fatia No mercado japonês Principalmente Nesse quesito De mangás e quadrinhos Lá Os manguás, né? É fantástico Tá bom? Eu acho fantástico O que eles conseguem fazer Com essas histórias De levar Tão a frente Divulgar tanto Para o mundo Desta forma E mais ainda É colorido As histórias são muito boas Eu gosto bastante Da arte dos manguás Solo Leavening Talvez é uma série Que flerta com o Isekai Não é um Isekai, né? O Isekai Pra quem não sabe É aquela série Que o protagonista Tá na escola De repente ele é transportado Por um mundo de RPG Sword Art Online É um Isekai Tá bom? Solo Leavening Não é Porque é meio que uma inversão O mundo fantasioso Vem pra realidade E flerta nessa parte Talvez seja a melhor Série Desse ponto Assim Desse mundo fantasioso De RPGs E misturado Atualmente E o bom das Webtoons É que você tem as Novels Geralmente as Webtoons São adaptadas de Novels Então você tem mais material Pra você poder ler E se aprofundar Mais e mais Como eu disse Acho brilhante O que estão conseguindo fazer Trazendo estas séries Pra internet Herbert Fernandes Existem sete sobrenomes De até o momento Seriam esses De famílias diferentes De um reino antigo? Seriam eles Os dragões Celestiais Originais É muito legal Porque se você olhar Em Wano Também temos sete famílias E todas as famílias Shimotsuki Yamatsuki Tem lua No seu nome Com exceção De Kurozumi Que significa Em tradução livre Carvão negro É a única que não tem lua No nome E todas elas Tem uma ligação Com os D Com toda certeza 7D 7D 7 famílias Deu ano Temos barba negra Fruta da escuridão Não é o D Que o Roger espera Kurozumi Sacou mais ou menos Essa ligação Como fica? Podem ser os dragões Celestiais Originais? Faz sentido Sim Essa subversão De papel Os D São inimigos Dos deuses Os deuses São os dragões Celestiais Colocaram eles Como uma forma demoníaca Onde eles chegam Trazem o caos Todo esse mito Criado com a destruição Do reino antigo E o século perdido É quase que certeza Que os D São o povo Do reino antigo Agora temos Essa coisa De ter gigantes Como o jaguar de sol Qual é a parada De ter aqui Um jaguar de sol Podemos talvez Somar 7D 7 famílias Deu ano Temos 14 famílias Lembre-se que 20 reinos Foram que atacaram Né O reino antigo Então temos 14 famílias Se colocarmos As raças aliadas Como minques E os homens Peixe Já vai aqui Para 16 Tem 4 ali Para estar completando Talvez Coloque mais Alguma coisa Para dar 20 Contra 20 Será que tem Alguma coisa Desse nível Mas sim Com toda certeza Eles são Os dragões Celestiais Originais Ou os dragões Celestiais Se inspiraram Nos Lunarians E no povo do céu Para se chamarem Assim Eles adoram Os dragões Eles amam Os dragões Então um dos D Representa Os planetas Que vemos No globo De Ohara Onde cada uma Das famílias Veio desses planetas Que não vemos Aparecer mais Possivelmente Foram destruídos No passado Essa também é muito legal Muita coisa interessante Até as raças Do mundo De One Piece Podem vir Cada uma Desses planetas Diferentes Que circundavam Ali o globo Que vemos Lá em Ohara Então São diversas Linhas de raciocínios Mas uma coisa Você pode ter certeza Os D Estão interligados Sim Com o reino antigo Com toda certeza Então ele mandou a seguinte Mihawk é a melhor espadachim Do mundo Shanks em termos De espadachim Seria o segundo Pois perdeu o braço E com isso Criou-se uma desvantagem Shanks possui os três tipos De haki E sabe usar melhor Do que ninguém Agora vamos a pergunta E uma luta Shanks versus Mihawk Atualmente Quem venceria Aí depende do contexto Uma luta de espadachins Mihawk venceria Ele é o melhor espadachim Do mundo Ele venceria o Shanks Tá bom Numa luta Contudo O último capítulo Oda ele confirmou Que existem Espadachins E espadachins Zoro Mihawk Eles seguem o caminho Da espada Eles só lutam Com a espada O King A exemplo Ele usa uma espada Mas ele se utiliza De outros termos Então ele vai chutar Ele vai colocar Dentes na sua espada Pra atirar E desarmar o seu inimigo E ele diz isso Que ele Ele não segue o caminho Da espada Ele usa outros tipos De meios Pra se vencer a luta Então o Oda especificou Que existe uma grande Diferença E é por isso Que não existe Lâminas negras Nas mãos do Shanks Do Roger Do Barba Branca Porque são monstros Que não fazem Apenas uso Da espada Entenderam? O Shanks Contra o Mihawk Shanks usando tudo Não dá galera Não tem como Kaido colocou O Shanks Lá no fundo Do Luffy Como um das poucas Pessoas conseguiriam Lutar com ele Não colocou nada Do Mihawk Carlos Vinicius Benenka Como sabemos O Luffy Tem as formas Do G4 Baseadas em animais E o Oda Como eu mesmo Já citei em alguns vídeos Está sempre representando Os Mugiwaras Como demônios É possível aparecer Alguma forma Do G4 Do Luffy Ou quem sabe O futuro G5 Intitulado como Demoman Ou D-Man Gostei muito Dessa parte final Talvez Devilman Caia melhor E seria perfeito O inimigo natural Dos deuses Em uma forma Representada Do Luffy Na Gomu Gomu no Mi Talvez o G5 Talvez o Devilman Como G5 Contra o Kaido Cairia bem A questão talvez Seja essa Porque o G5 Está bem próximo De acontecer Com o Kaido O próprio Oda Já disse Num SBS Ele fez aquela brincadeira Aquele jogo de palavras Que o Gear 5 Pode surgir agora Em One Acho que faz total sentido Porque eu não vejo O Luffy derrotando o Kaido Sem usar uma arma nova Né Agora o Devilman Seria muito legal Se o Oda colocasse Sempre pensamos No Tigerman Ou alguma versão Maior Do que já vimos Dos Gears anteriores Eu não creio Que o G5 Se faça uso De animais Fique restrito Ao Gear 4 Mesmo E o G5 Seja uma coisa Completamente nova Essa versão Devilman Eu gostaria de ver Pra ser sincero Pode acontecer sim Essa temática Dos demônios Está muito presente Na tripulação Dos Chapéus de Palha Quem viu O meu vídeo De quando a Robin Usou os seus poderes Aquele demônio Aparecendo atrás dela Viu que eu citei Diversas passagens O Chopper Foi chamado de demônio O Zoro Tem Azura Que é basicamente Um deus demônio O Sanji Foi chamado de demônio Todo mundo Foi chamado de demônio Em algum momento Na tripulação do Luffy A representação É muito forte É a tripulação Inimiga dos deuses Por que não Por que não o Luffy Ter uma transformação Literal Em um demônio Seria muito fantástico Tomara que aconteça Que o Oda siga Pra um caminho Parecido com esse Não sei se os fãs Gostariam Mas nessa parte Mais emblemática De ligações Entre linhas Entre deuses E demônios Seria uma transformação Para lá de interessante A grande questão Que fica é O G5 Tá pra parecer Com o Kaido Devilman Contra o Kaido Seria legal Seria bem representativo Para o que o Ano Está tentando passar Ou teria que ser Uma forma Que realmente Seja mais neutra E que o Oda Possa usar mais a frente Para uma nova transformação Tá bom? André Luiz As Lugias dos Albinantes Aplicam dano em Kaido Mesmo sem usar Haki A Kainu Com a fruta mais ofensiva Ou Kiji congelando E Kizaru Com seus lasers apelões Sim, causam dano Com toda certeza Não é um dano Que chega a detonar Ali a pele do Kaido Que é muito dura Já vimos que Grotinas As lanças Se quebram Mas ele sentiria Sim, com certeza Os efeitos Desses elementos Como é que o Oda Aguentou uma hora No caldão ferver Como é que aguentando O caldão ferver Lá ele aguentando Aquelas perninhas de fora Nem os pelos da perna Queimou Como é que o Oda Aguentou? Com Haki Então o Kaido Precisaria de Haki Para não sentir dor Tá bom? Ele sentiria dor Sim, com certeza Ainda mais pegando A fruta dos Almirantes Que é bastante apelona E bem concentrada Ali os danos Mario dos Santos Manda uma Jujutsu Kaisen Aqui Sabemos que a série É focada no país do Japão Porém tem referências De personagens Indo para lugares No exterior Como o próprio Yuta Que foi o continente Africano Você acredita que No futuro da obra O alcance da destruição Causada pelas maldições Possam se espalhar no mundo E envolver Feiticeiros Estrangeiros Estrangeiros Ou tudo Se resumirá A algo Que ocorre Apenas No Japão Bom Sabemos que Os feiticeiros Mais poderosos Se encontram No Japão Então não tem Um escopo Tão grande Em feiticeiros Fora desse lugar Mas nada Impede Que Feiticeiros De fora do país Possam vir Acontece bastante Em diversas séries De personagens Estrangeiros Vindo de outras Localidades Adentrando ali Nas barreiras Do Japão Para lutarem Pode acabar acontecendo Até sermos Surpreendidos Com personagens Fortes E desconhecidos Tá bom? Não acho que O escopo Mude do Japão Para fora Em outro país Em outra localidade Mas que pessoas De fora Possam vir Para o Japão E acabe entrando Em confronto Ou quem sabe Se aliando Aos nossos protagonistas Vamos lá Wall Fox NTJ Como a Kainu Se regenerou Depois que o Mark E o Vista Usaram Haki Nele Realmente vocês Podem ver ali Que eles cortaram O A Kainu O A Kainu Fala Vocês usaram Haki Isso enche o saco Isso dói Usuários De Haki Agora Haki era bem Brionário Marineford Como eles cortaram O A Kainu Que seria uma ferida Letal E o A Kainu Simplesmente Se regenerou A resposta A resposta Dada Luffy Versus Doflamingo Na cena Em que Doflamingo Dá um belo De um bicudo Bem na costela Do Luffy Aquela pontinha Do pé Entrando Bem na costela O Luffy Ele está com o Haki Que o Haki Ainda protegeu Ele É um absurdo Completo Isso mostra O nível Do A Kainu Tá bom É um detalhe Muito esquecido Que as pessoas Não interligaram Que a explicação Do Luffy Manter Elasticidade Com o armamento Foi para explicar Essas coisas Que ficaram em aberto Ali em Marineford Como é que O Barba Branca Feriu O Okiji Ali Três passou Ele passou A Murakumogiri O Okiji Só voltou Haki Entenderam? Então Você consegue Colocar o Haki Nas Loguias É um absurdo Completo Isso Porque O Luffy É borracha Beleza Ele tem Elasticidade Tudo mais Só que As Loguias Conseguem Ter todo o controle Do elemento E ainda Colocarem o Haki No seu corpo Estou recebendo Muita pergunta De Momonosuke Adulto Ele ganhou Os três tipos De Haki Ele está Nível Rayleigh Ou melhor Nível Yonko Agora O que o Oda Fez O que aconteceu Com o Momonosuke Agora Ele está forte Para caramba Ele vai lutar Contra o Kaido Vai conseguir Desferir um ataque Bom Eu vou dar A minha opinião Meu ponto de vista Primeiro de tudo Que eu achei A escolha do Oda De usar a fruta Da Shinobu A pior escolha Das possibilidades Tínhamos Bone Tínhamos Tama Tebaco Lembre-se do Tama Tebaco O baúzinho Lá da Ilha dos Homens Peixes Que o Rode Jones Usou Para fazer Os esteroides Que envelheciam E tínhamos Shinobu A Bone Não está em One Perfeito Tudo bem Mas o Oda Podia dar um jeito De trazê-la Para cá Tinha o Tama Tebaco Jinbe chegou Do nada Sumiu Por um tempo Podia ter trazido Uma bolinha Ali que ele achou Entregado Para o Momonosuke O Momonosuke Talvez pego isso A Shinobu Qual que é a questão Qual que é o problema Da Shinobu A fruta dela Funciona em pessoas E funciona em objetos Coisas inanimadas Coisas não orgânicas Talvez seja Uma das poucas Ou talvez a única fruta Que já vimos isso acontecer Querem um exemplo? Shiki Leão Dourado A fruta dele Tudo que ele toca Levita Não funciona em pessoas Ah como é que o Shiki Voa então? As espadas na perna dele São as espadas Que voam Perfeito? Então o Oda Ele meio que Ele quebrou Essa lei Que ele tinha Para as Akumas No Mi Com o Shinobu E agora a fruta dela Funcionou Do nada No Momonosuke Deixou ele maduro Tudo bem Aconteceu Foi uma escolha Não muda o fato De que o Momonosuke Estaria adulto Sempre apostamos nisso Sempre tivemos dicas Capítulo 310 Capa colorida Momonosuke Dragão rosa gigante Lá no fundo Ou aquela coisa Do Yang Enfim Aconteceu Momonosuke Tá como agora? Tá o bichão? Virou o den? Tá nível Yonko Nível Rei Então galera Eu espero Eu torço Que não Que ele tenha Ficado maduro Que ele ficou um adulto Mas Se ele tiver aqui Se ele conseguir Sei lá Em uma fração de segundo Que seja Segurar o Kaido Para mim vai ser A pior escolha Que o Oda Vai fazer Ele pode desferir Um ataque ali Pegar desprevenido Com Ameno Habakiri Que talvez Ryori entregue para ele Pode Tudo bem Mas ele conseguir Duelar Igual o Oden Fez no passado Aí não Aí eu acho Que realmente O Oda Estragou Porque a fruta Da Shinobu Vira um deus Ex-Machina Ela tem Uma fruta Que cria exército De pessoas No seu auge Como assim? O que o Momonosuke Pode fazer agora? Para tornar as coisas Mais simples Pode transformar No dragão gigante Ele pode segurar Onigashima Enquanto Kaido Decide soltar a ele Então ele segura Onigashima Não tem um pleno controle Do seu fruta ainda Mas ele consegue Segurar ali Momentaneamente Até que o Zunisha Chega e pega Com a sua tromba Eu ainda acho Que vai acontecer Isso é minha aposta Central O que vai acontecer Com o Momonosuke Agora Ele deve Muito possivelmente Muito possivelmente Enfrentar O Orochi Que só está Com uma cabeça Saiu diversas imagens Da Ryori Já Com uma ave No seu vestido O que tudo indica Que ela seria O faizão Dos contos De Momotaro Temos o macaco Temos o cão Macaco Luffy Cão Yamato E o faizão Seria Ryori E Ryori Muito possivelmente Vai trazer Ameno Habakiri Momonosuke Lutaria E derrotaria O Orochi Porque a espada dele Ameno Habakiri Está diretamente ligada A espada Que derrotou A Yamata No Orochi Nas lendas E o Momonosuke Já vem treinando Com espada Sabemos que ele Veio treinando O Zoro treinou ele Ele ficou treinando Lá na vila Com o Hitetsu Ele já tem um certo Domínio Da sua espada Ele contra o Orochi Que não é um personagem Tão forte Seria perfeito Encaixaria Perfeitamente Para o personagem Agora se o Oda Colocar Por um momento Que seja Ele tentando Ou bloqueando O Kaido Ou causando dano No Kaido Aí assim Eu acho que Vai ser uma péssima escolha Tem um caminho Que eu acho Correto Que vai agradar Os fãs E um caminho Que realmente Vai levantar A fandom Contra Esse tipo De escolha A contra Sem dúvidas É o Momonosuke Estar muito forte Com diversos níveis De Haki E a outra Ele está somente Adulto Se tornou um dragão Adulto Mas ainda tem A experiência O domínio De espada E o Haki Referente ao que ele tinha Quando era uma criança Pedro P.G.R.A. É possível que Zback Tinha a fruta Do Lá Até porque Ela tinha uma recompensa E Zback Era tão forte Que quiseram Apagar ele Da história Poderia ser Rox Zback Quando tinha Usuário Da Opeopenomy Não A fruta Tinha uma recompensa De 5 bilhões Uma recompensa Nível Roger Uma recompensa Nível rei dos piratas Passava todo mundo Absurdo A única fruta Realmente É que vimos Que o governo mundial Pagaria um valor Exorbitante Para pôr As suas mãos Muito por conta Das duas habilidades A troca De personalidade E claro A cirurgia perene Que pode ser O despertar da fruta Com toda certeza Era do Zback Não era Porque temos informações Do antigo usuário Ela pertenceu Contam-se lendas Que ela pertenceu A um cientista Que utilizou ela Para curar as pessoas Ele virou um doutor E as suas cirurgias E curas Eram quase que milagrosas Ele curou Diversas doenças Então já foi citado O antigo usuário Da opiopinomia Não foi nomeado Quem era esse médico Esse doutor Mas parece que a fruta Sempre esteve na mão De pessoas Que utilizaram Exatamente Para o que ela É feita Cirurgias Operações Curas milagrosas Tanto que o Lau É o cirurgião da morte Como é que cirurgião da morte Ele não mata ninguém Ele cura todo mundo Como é que ele é o cirurgião da morte Tá bom Então não era do Zback Qual a fruta do Zback Pode ser a fruta do Kaido Eu não gosto Dessa repetição Da fruta do Kaido Estar nas mãos Do Chevetteira Porque A Big Mom Pegou ali Em God Vale Essa fruta E podia ser uma fruta De adoração Dos dragões celestiais Perfeito Tudo bem Ou pode ser Que o Zback morreu A fruta renasceu O Big Mom pegou E deu pro Kaido Não gosto Dessa repetição De frutas Quebraria um pouco O clímax Quero algo novo Talvez uma fruta Que eu gostaria De repetição Nas mãos do Zback Seria a Yami Yami no Mi Tá bom Então eu chuto Que essas duas frutas Uma dessas duas frutas Poderia estar Nas mãos do Zback Ou a fruta Do dragão Azul Ou a fruta Da escuridão E a Gomu Gomu no Mi Pode ser? É Pode ser Mas aí eu acho Que teremos O Garp dando uma citação Sobre essa fruta Sengoku Alguém falaria Com certeza Sobre essa fruta Por conta do Luffy Ah não falaram Do Barba Negra Não falaram Do Kaido Porque são personagens Que não aparecem Tanto Já o Luffy É mais destaque E o Garp Querendo ou não Ficou com o Luffy Por bastante tempo Não tivemos nenhum balãozinho De pensamento De ele falando Essa fruta Eu já vi essa fruta Antes Então é o neto dele Então teria mais Relevância Pra ser falada Alguma coisa Do que essas outras figuras Qual a fruta Do Zebeck Qual fruta Você acha Que o Capitão Dos Piratas Rocks Tinha Eu aposto Muito na Yami Aminomi Por conta do interesse Do Barba Negra Ele já sabia O que essa fruta Podia fazer Ela está diretamente Ligada Aos seus planos A ele ter duas frutas Combina com seu corpo Perfeito É a minha principal aposta E a sua Qual é Qual a fruta De Rocks De Zebeck Deixa aqui embaixo E é isso Bastante pergunta respondida A sua não apareceu Vamos pro Uma hora ela aparece Faça como Chimarrão Chimotsuki Surja do nada Como um ninja Espero que vocês tenham Se divertido Me segue lá no Instagram Eu estou sempre postando Umas coisas novas Fiz até no Instagram agora De comida Bate volta gastro Vou deixar o link aí Se você gosta de comida Me segue aí Eu estou sempre postando Uns lugares da hora Para você encher a barriga Beleza? Galera Até a próxima Valeu por assistirem Fui 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 Amém.